Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se mexe o Éder aí, rola pra trás, Pablo Maia, cabe o chute com desvio! GOOOOOOOL! Nas quartas de final, a bola chutada, desviada, atravessa a área, vem aqui pro Nestor, ajeita pro Pablo Maia, que domina e solta a pancada! GOOOOOOOL! Aí vem o levantamento da primeira trave, o desvio pra segunda! GOOOOOOOL! 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 A cobrança no escanteio! O desvio na primeira trave do Igor Gomes! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A cobrança do Rafael Veiga! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!